Oi gente, hoje vamos fazer Pumopan, que é um waffle em formato de peixe. Originalmente o recheio dele é de feijão doce, mas como o pessoal não gosta muito, começaram a dar uma ocidentalizada e eles comem muito com geléia e chucril, ou até com presunto e queijo, mas pode ser qualquer outro. Então pro chucril a gente vai bater 3 gemas, depois vai mexer o açúcar até ele se dissolver todo. Aí depois a gente coloca a essência de baunilha e a farinha e mistura até virar uma mistura homogênea. Depois a gente vai esquentar o leite até formar essas bolinhas, aí já pode desligar na hora. E aí a gente vai deixar o leite esfriar um pouco e depois ir acrescentando ele aos poucos pra essa mistura de gemas. tente-se aos poucos e tem que deixar a leite esfriar, senão vai cozinhar esses donos e vai virar um homogêneo. Depois que a gente misturar tudo, a gente volta tudo pra panela e vai mexendo em fogo bem baixo até começar a engrossar e pegar o ponto. Não pode parar de mexer, senão vai queimar e vai estragar todo o creme. Ó, tá vendo que vem aqui tudo? Não para de mexer. Vai ficar bem grossinho e amarelinho assim e tá pronto o creme. Agora, pra massa, a gente vai bater o ovo inteiro até ele ficar homogêneo. Depois você junta leite, açúcar e sal. E vai peneirar a farinha de trigo e misturar também. Quando não ficar tudo homogêneo, a gente coloca o fermento e o amido de milho. Se você tiver alguma outra opção de massa de wafel, pode usar também. A gente gosta de colocar essa bisnaga pra facilitar o processo. Você unta os dois lados da panela, pode ser panela de wafel ou essa específica, pra poupar. Aí a gente põe a massa, o recheio, cobre com a massa e fecha. De um em um minuto, você vai virando ela e vai checando. E quando ela pegar uma corzinha bem douradinha, vai ver que vai estar pronto. Mais ou menos desse jeito. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vestem na casa de vocês e marquem a gente. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem falar algo, deixem nos comentários. Até a próxima!